Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o fechamento do nosso poço, da nossa fonte de água, chamado de Cacimba, conforme a região tem o nome. Beleza pessoal? Vamos ver aí como é que foi feito o fechamento do nosso poço de água. Acompanhe aí, se você gostar, já deixa o like para fortalecer o vídeo e se inscreva no nosso canal caso não seja inscrito. Pessoal, então é o seguinte, aqui eu estou montando o que eu vou chamar de super comporta. Então essa peça aqui, eu já achei ela pronta no ferro velho. É, é uma comporta de, pode ser até de uma caixa d'água de repente, sei lá. Daí eu soldei aqui, fiz um sistema de dobradiça. Aqui fiz um ferrolho aí para o cadeado. Super reforçado, coloquei essas unhas aqui, ó, que vai ficar dentro do concreto. E a ideia é de que ela fique, né, chumbada na laje. Então, tudo vai ficar concreto ao redor aqui e a comporta no meio. Ó, mas daí para mim não ter que levar essa tampa, que é muito pesada, e já largar ela na hora de chumbar, né, de fazer a laje. Eu fiz isso aqui, ó, eu coloquei aqui uns parafusos provisórios. Aqui, já deixei a roelinha no meio aqui, para não ficar, né, pegando aqui uma parte da dobradiça na outra. E soldei esse ferinho aqui como guia, ó. Para mim não ter que colocar isso aqui no concreto lá embaixo, medindo, né, correndo o risco de ficar fora ainda. Então, se eu errar uma medida aqui também, ó. Então, isso aqui vai ficar chumbado. Isso aqui também, ó. Vai ficar chumbado na laje. Aí, depois que curou a laje lá, é só eu levar a tampa e colocar os parafusos. Beleza, pessoal? Daí, eu não sei o que eu vou fazer. Acho que eu vou colocar um pino aqui e vou soldar um parafuso, né, com porca dupla. Eu vou soldar para ficar indestrutível. Eu quero fechar. A gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe, às vezes, alguma... Ficar vítima do acaso. Então, eu prefiro fechar. Ninguém vai mexer na minha bomba. Ninguém vai jogar nada na minha água. Ó, precisou de alguma manutenção? Ela vira aqui, ó. Ela abre de virar para trás, aqui em cima da laje lá. E agora, eu vou tirar aqui a tampa. Vou tirar a tampa. Não sei se eu pinto essa parte de baixo ou não. Essa tampa aqui, não vai ter como escovar ela. Para pintar isso aqui, tinha que jatear. Mas eu não vou fazer isso aí, cara. Não vou fazer isso aí. Eu acho que eu não vou pintar, é nada. Vou colocar assim mesmo. Eu acho que eu não vou pintar, é nada. Doze segundos depois... Ou é nada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto